Livro dos monstros, episódio de hoje, Chuu, Mantor e Cocatriz. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Começando então com o Chuu. É uma criatura com uma aparência insetoide. A sua ilustração é de uma berração, ela é grande, mais ou menos do tamanho de um cavalo. Tem quatro patas no chão, com dois dedos compridos. O seu corpo é coberto por placas, assim como as do inseto são também, na vida real. E aí ele tem um corpo meio alongado, um pedacinho de um rabo, parece uma lagosta. E aí a cabeça também lembra um pouco uma lagosta, cheio de tentáculos saindo ali na região da boca. E aí ele tem dois grandes braços com duas pinças gigantes. Basicamente é uma lagosta gigante monstruosa. Indo então para a descrição do monstro, o livro diz o seguinte. Sobreviventes do antigo império abolete, Chuu são crustáceos que os aboletes modificaram e dotaram com senciência. Eles seguem as diretivas arraigadas dos seus criadores, como eles têm feito desde a Aurora dos Tempos. Só para reforçar, Chuu se escreve com C-H-U-U-L. Lembranças primitivas Nas eras primitivas, aboletes governavam um vasto império espalhado pelos oceanos do mundo. Nesses dias, os aboletes usaram magia poderosa e dobraram as mentes das criaturas nascentes do reino mortal. Se você não sabe o que é um abolete, ouça o episódio de abolete aqui no Regras do D&D 5E que já foi publicado. No entanto, eles estavam presos à água e não podiam exercer sua vontade além dela sem servos. Por esse motivo, eles criaram os Chuls. Perfeitamente obedientes, os Chuls capturam criaturas racionais e magias ao comando dos aboletes. Os Chuls foram feitos para durar pelas eras do mundo, aumentando de tamanho e força à medida que o tempo passa. Quando o império abolete ruiu, com a ascensão dos deuses, os Chuls ficaram à deriva. No entanto, essas criaturas continuam a fazer o que faziam para os aboletes, lentamente capturando manóides, coletando tesouros, acumulando magias e consolidando o poder. Interessante. Guardiões incansáveis Um Chul continua guardando as ruínas do antigo império abolete. Ele se mantém em silêncio, cumprindo os comandos de eras passadas. Rumores e mapas antigos, às vezes, trazem caçadores e tesouros para essas ruínas, mas a recompensa por sua ousadia é a morte. Sejam quais forem as riquezas trazidas pelos exploradores consigo, contribui para o tesouro guardado pelos Chuls. Os Chuls podem sentir magia à distância. Esse sentido se junta com o impulso inato que os leva a matar exploradores, tomar seus pertences e enterrá-los em locais secretos ordenados pelos aboletes eras atrás. Cada vez essa criatura fica mais interessante. Servos em Espera Apesar do império abolete ancestral ter sucumbido a muitas eras, os elos psíquicos entre eles e seus servos criados permanecem intactos. Os Chuls, que entram em contato com aboletes, imediatamente assumem seus antigos papéis. Mas, tais Chuls direcionam sua compulsão por servir aos sinistros propósitos do abolete. Então, parece que eles têm uma certa inteligência. Será que é muita? Vamos descobrir na próxima parte do Bloco de Estatísticas. Então, o que o Chul tem dentro do seu Bloco de Estatísticas? Ele é uma aberração grande, como eu descrevi na ilustração inicial. Seja do tamanho de um cavalo, é aberração porque é um monstrão. Caótico e mau. É sua tendência, seu alinhamento. Classe Armadura 16, uma armadura natural. Provavelmente oriundo daquelas placas que ele tem no corpo. Pontos de vida 93, bastante. E o seu deslocamento é de 9 metros, que é o padrão de um humano. E natação 9 metros. Hum, tá aí, né? Parece uma lagosta mesmo. Sobre os seus atributos ou habilidades, ele tem força bem alta, 19, bastante. Destreza normal, 10. Constituição 16, alto. Agora, a inteligência é 5, ou seja, bem abaixo da média. Mas não é tão burro, vamos chamar assim, igual um animal normal. Então, um pouquinho mais inteligente ali. Sabedoria também, na média, 11. E o carisma, baixo, 5. Ele tem perícias de percepção mais 4. Imunidade a dano de veneno. Ou seja, nenhum dano de veneno vai causar mal ou vai prejudicar essa criatura. E também, claro, que a condição de envenenado também não afeta ele. Ele é imune também. Ele tem sentidos de visão do escuro de 18 metros, que é o padrão, pra uma dark vision. E percepção passiva de 14. Sobre os idiomas, eles compreendem o dialeto subterrâneo, que é o deep speech, mas eles não podem falar, provavelmente porque eles não têm boca. E o nível desafio deles é 4, concedendo 1.100 de XP pra quem derrotá-lo ou matá-lo. O que mais que tem aqui? Nas características da criatura, ele é um anfíbio. Ou seja, o Tchul pode respirar ar e água. Ele também tem uma habilidade chamada de sentir magia, onde diz que o Tchul sente magia até 36 metros, 120 pés de distância, a partir dele. E ele faz isso à vontade. Esse traço, no mais, funciona como a magia detectar magia, mas não é mágico por si próprio. Uma habilidade que ele tem, natural da criatura. Não é uma magia que ele está fazendo. Se não é mágico, não pode ser evitado por algo que impede magia, ok? E sobre as ações, ele tem 3 aqui, né? Ataques múltiplos, pinças e tentáculos. O ataque com pinça e o ataque com tentáculos. Sobre os ataques múltiplos, o Tchul realiza 2 ataques de pinça. Ele tem 2 pinças. Se o Tchul estiver agarrando uma criatura, ele também pode usar seus tentáculos uma vez. Então, provavelmente, as pinças podem prender a criatura durante o ataque. Vamos ver aqui, ó. Pinças, ataque corpo a corpo com arma, mais 6 para atingir. O alcance é 3 metros, ou seja, o dobro da distância tradicional de adjacente, né? Apenas um alvo. Se acertar, esse alvo vai perder, vai sofrer 11 de dano de contusão. Ou seja, 2d6 mais 4. Aí o alvo fica agarrado, com uma dificuldade 14 para escapar. Se for uma criatura grande ou menor. E o Tchul não tenha duas outras criaturas agarradas. Então, ele pode agarrar até duas criaturas, uma com cada pinça. E, por fim, o ataque com tentáculos. Uma criatura agarrada pelo Tchul deve ser bem sucedida num teste de resistência de constituição com dificuldade 13, ou ficará envenenada por um minuto. Ou seja, ele tá passando ali os tentáculos, ele tá envenenando. Até esse veneno acabar, o alvo fica paralisado. Eita, paralisado, aí a coisa ficou feia. Ele tá consciente, o alvo, mas ele não consegue se mexer, não consegue fazer nada. O alvo pode repetir o teste de resistência ao final de cada um dos seus turnos, terminando o efeito em si, caso obtenha sucesso. E esse é o Tchul. Uma criatura bem legal, bem apavorante. Tipo um alien, né? Pra você poder usar na sua aventura. Ideia de aventura. Bom, lembra da descrição do Tchul. A primeira ideia que veio na minha cabeça pra você usar um Tchul é a promessa de conseguir tesouros de heróis de várias épocas passadas. E isso é muito fácil, talvez, né? De atrair o pessoal pra uma aventura. Então, alguém sabe, conhece que em um determinado local existe muitos tesouros. E aí eles têm que ir até esse local pra poder tentar encontrar esse tesouro. Pode ser perto da água, pode ser numa masmorra, não importa, certo? Uma vez que eles cheguem lá, provavelmente existe uma chance alta de, num grupo de aventureiros, ter alguém que faça magia. Ou que esteja, talvez, carregando um item mágico. Não dá pra saber. Mas qualquer coisinha mágica vai fazer com que o Tchul apareça. Porque ele vai sentir essa magia à distância. Claro que 36 metros é uma puta distância. Mas se alguém, de repente, resolve manter furtividade e, no meio do processo, faz magia. Ou tem um item mágico carregando. Já era, né? O Tchul sente e não tem como se esconder dessa criatura se tiver magia nesses 36 metros de distância dele. O mais interessante é que pode ser que o Tchul realmente tenha bastante tesouro guardado. E uma vez que os aventureiros recuperem esse tesouro, quem pediu pra eles irem buscar esse tesouro, ou, enfim, quem passou essa dica de que tinha tesouro lá e pediu pra compartilhar, apareça e fale assim, olha, obrigado por ter feito um trabalho difícil pra gente, agora nos passe esse tesouro. A gente não queria perder ninguém aí no combate, vocês já fizeram um trabalho sujo pra gente, agora o tesouro é nosso. E aí pode acabar acontecendo um novo problema, um novo ataque. Ou, por exemplo, o fato de existir um culto antigo que rezava, que cultuava um abolete. Esse abolete ou não existe mais, ou eles perderam o contato por algum motivo. E aí o Tchul foi criado e ainda existe, tá lá funcionando, ainda tá lá trabalhando pro abolete, né? E aí o pessoal fala assim, olha, a gente precisa pegar esse tesouro porque ele tá juntando pro abolete, o abolete não vai mais fazer nada com isso, o culto quer esse tesouro pra eles. Então esse é o plot narrativo pra começar uma aventura com os Tchuls. Se você tiver uma ideia diferente, acesse o fórum, link no post desse episódio, ou procure no site do RPG Next, lá tem um link pra você deixar escrito dentro do fórum ideias de aventura baseadas em monstros. Essa é minha ideia, escreva a sua, compartilhe, pra que mais pessoas possam, talvez, acessar, jogar uma aventura com base na sua ideia. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A próxima criatura do cast de hoje se chama Mantor. Essa é a versão em português, mas em inglês é Cloaker. E Cloak vem de disfarce. Então vamos ver o que essa criatura faz. A descrição da imagem dela é a seguinte. Imagina uma espécie de arraia, só que no lugar ali do rosto da arraia tem uma cara de um peixe sem pele, cheio de dente com o olho vermelho. Bicho bem feio, os olhos meio que pra frente, não o olho de peixe lateral. É uma arraia monstruosa. Ela tem um rabo que tem como se tivesse uns espinhos ao longo do rabo até a ponta. E me parece que essa criatura voa, porque a ilustração não indica que ela está dentro d'água. E o bicho é bem feio. O que o Mantor tem de história? Vamos ver aqui no livro. Mantores, ou Cloakers, adquiriram seus nomes por sua semelhança com mantos de couro negro. Ah sim, porque ele é escuro na parte de cima. Espreitando em masmorras e cavernas remotas, esses predadores furtivos aguardam para matar presas sozinhas ou feridas, tropeçando pela escuridão. Espreitadores camuflados. Como uma arraia, o corpo de um Mantor é composto de cartilagem e músculos. Com sua cauda e barbatanas desenroladas, ele voa pela escuridão e espreita entre as sombras das cavernas da mesma forma que uma arraia desliza pela água e se esconde no solo oceânico. Fileiras paralelas de ocelos negros redondos ao longo de suas costas, como botões, e suas garras cor de marfim em seu capuz, assemelham-se a fechos ósseos. É realmente, na ilustração ele tem uns furos nas costas paralelos. Quando o Mantor se desenrola e se move para atacar, ele revela seu torso pálido, ou seja, a parte de baixo dele é clara, deixando sua natureza real evidente. Olhos vermelhos brilham sobre fileiras e dentes afiados, e uma longa cauda oscilante balança atrás da pele. Predadores oportunistas Quando está caçando, os Mantores, ou Cloakers, deslizam pelas sombras a uma distância segura, atrás de grupos de outras criaturas atravessando o subterrâneo. Eles seguem grupos de humanoides para abater os feridos após uma batalha, ou perseguem rebanhos de bestas do subterrâneo, atacando os doentes, fracos ou dispersos. Os Mantores atacam rapidamente e consomem suas refeições o mais rápido possível, envolvendo e devorando suas vítimas. Quando estiver alimentado, o Mantor usará seu veloz rabo em forma de chicote para se defender, apesar dele raramente confrontar adversários perigosos ou grupos de criaturas. Com uma defesa adicional, os Mantores podem criar duplicatas ilusórias de si mesmos. Gostei também. Gemido assombroso Os pensamentos dos Mantores são alienígenas para outras formas de vida, e eles se comunicam entre si através de gemidos subsônicos, inaudíveis para a maioria das criaturas. Tipo um morcego, imagino eu, né? Se bem que o morcego dá pra ouvir de vez em quando. Em intensidades mais altas, o gemido assombroso do Mantor torna-se audível, evocando sensações de tristeza e medo nas criaturas que o ouvirem. Isso aqui depois a gente vai descobrir no bloco de estatísticas como é que funciona. Conclaves de Mantores Os Mantores preferem o isolamento, mas eles às vezes reúnem-se com outros Mantores para se defender ou para trocar informações sobre novos perigos. Territórios de caça, convenientes, ou revelações que possam afetar seus habitats. Quando essa convergência é completada, os Mantores se separam novamente. Então, vamos dar uma analisada aqui no bloco de estatísticas do Mantor. Ele é uma aberração grande, da mesma forma que o Tchul, então ocupa ali uma área de um cavalo. Ele é caótico e neutro, tá? Então ele é mais bichão, né? O fato de ser neutro, não tem o mal dentro dele. Clase Armadura 14, uma armadura natural. Pontos de Vida 78, bastante pontos de vida. Deslocamento 3 metros, se tiver no chão. Ou ele voa 12 metros, o que é bastante. Sobre os seus atributos, ele tem Força 17, ou seja, uma criatura forte. Ágil, Destreza 15. Constituição 12, mais ou menos. Inteligência 13, uau! Apesar de ser monstro, ele é inteligente. Caramba, 13 é uma boa inteligência. Sabedoria 12, também. E Carisma 14, ele tem todos os atributos acima da média. Que legal. Perícias, furtividade mais 5. Sentidos, ele tem visão no escuro de 18 metros. E a percepção passiva é de 11. Não é tão perceptível assim, mas ele é bem furtivo. E idiomas, ele tem o Deep Speech, que é o dialeto subterrâneo. E ele também fala o subcomum, que é o Undercomum. E o seu nível de desafio é 8, concedendo 3.900 pontos de experiência para quem derrotá-lo ou matá-lo. E aí ele tem 3 características aqui. A primeira é aparência falsa. Enquanto o manto permanecer imóvel sem seu torso exposto, que é a parte de baixo, porque a parte de baixo é clara, então imagina que ele esteja meio enroladinho, né? Ou ele estiver no chão, por exemplo, ou de ponta cabeça no teto. Ele é indistinguível de um manto de couro negro. Então essa aqui é a dica para poder descrever uma cena, hein? Outra habilidade que ele tem aqui. Sensibilidade à luz. Enquanto estiver sob luz plena, seja a luz de um sol ou uma luz de uma tocha mais próxima ou uma magia, o manto tem desvantagem nas jogadas de ataque, assim como em testes de sabedoria e percepção relacionados à visão. Então tá aqui uma fraqueza dele. E a última habilidade é, característica no caso, transferência de dano. Uau! Enquanto estiver preso a uma criatura, o manto sofre apenas metade do dano causado a ele. Arredondado para baixo, e a criatura sofre a outra metade. Ah, então ele vai ter um ataque, provavelmente que ele vai se prender, vai se enrolar ali na criatura. E se alguém atacar, vai transferir parte do dano, metade no caso, para quem estiver sendo preso, né? Por ele. Legal. E dentro das ações, ele tem vários aqui, ó. Começando então com ataques múltiplos. O manto realiza dois ataques. Um com sua mordida, dessa boca cheia de dentes, e um com a sua cauda, que tem uns espinhos. Então a mordida é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance é um metro e meio, né? Adjacente. Uma criatura se acertar causa dez de dano perfurante, porque é a mordida com os dentes, né? Ou seja, dois de seis mais três. E se o alvo for grande ou menor, o manto se prende a ele. Olha que legal. Se o manto tiver vantagem contra o alvo, ele se prende à cabeça do alvo, e o alvo fica cego e incapaz de respirar enquanto o manto estiver preso. Eita! Imagina que se ele estiver escondido, e ele fizer um ataque dessa posição de surpresa escondido, ele vai ter vantagem. E aí nesse momento, ele já vai direto na cabeça da criatura. Enquanto estiver preso ao alvo, o mantoor não pode atacar outra criatura além do alvo, vai ser do sentido. Mas tem vantagem em suas jogadas de ataque, contra ela. O mantoor pode se desprender do alvo usando um metro e meio de deslocamento, e aí você tem o resto do deslocamento para fazer o que quiser. Uma criatura, incluindo o alvo, pode usar uma ação para desprender o mantoor, sendo bem sucedido num teste de força, com dificuldade 16. Ou seja, na ação do personagem que está sendo atacado pelo mantoor, ele pode, ao invés de atacar ou fazer uma magia, fazer força para tentar se desprender do mantoor e tem que passar nesse teste de força com dificuldade 16. Essa é a mordida dele. Sobre o ataque com cauda, também é um ataque corpo a corpo com arma, mais seis para atingir, o alcance já é mais longo, três metros, o dobro, dois quadradinhos ali no tabuleiro, uma criatura. Se acertar, causa sete de dano, cortante, e o dano é um destrez, mais oito, se você for rolar os dados. Então, a vantagem desse ataque de cauda é a distância, no caso, ou o dano cortante, ao invés de perfurante. Mais uma ação que o mantoor tem é o gemido. Cada criatura, até 18 metros do mantoor, que são 60 pés, que puderem ouvir o seu gemido e que não forem uma aberração, devem ser bem sucedidos num teste de resistência de sabedoria 13, ou ficarão amedrontadas até o final do próximo turno do mantoor. Pensa aqui, então, esse de longe é a ação principal dele para começo de combate. Ele vai fazer um gemido e aí, uma vítima, pode ser que fale nesse teste de sabedoria, não consiga resistir e fica com medo, e aí, tendo medo, provavelmente, ele vai ter um ataque com vantagem em cima dessa criatura. Corrigindo aqui, a condição de amedrontado não vai conceder vantagem para o mantoor, apenas faz com que a criatura, que está com medo, tenha desvantagem nos seus testes contra o mantoor. Se o teste de resistência de uma criatura for bem sucedido, ela fica imune ao gemido do mantoor pelas próximas 24 horas. O que faz sentido, né? Passou no teste e não tem porquê sentir medo logo num outro gemido da criatura. E por fim, a última ação que tem do mantoor se chama Fantasmas, e é uma ação que recarrega após um descanso curto ou longo. No caso, se passou uma hora ali, de repente, o pessoal fugiu do mantoor, o mantoor ou fugiu, e ficou num canto descansando por uma hora, ou seja, fazendo descanso curto, ou se passou um dia inteiro, dormiu, descansou de um dia para o outro, ele recarrega esse poder. E diz o seguinte, O mantoor cria magicamente três duplicatas ilusórias de si mesmo, caso ele não esteja sob luz plena. As duplicatas se movem com ele e imitam suas ações, mudando de posição para tornar impossível determinar qual mantoor é o real. Passou no sentido. Se o mantoor estiver numa área de luz plena, as duplicatas desaparecem. Sempre que uma criatura afetar o mantoor com um ataque, ou uma magia nociva enquanto uma duplicata existir, a criatura rola aleatoriamente para determinar se afetou o mantoor ou uma de suas duplicatas. Uma criatura não é afetada por esse efeito mágico, caso ela não possa ver ou possa contar com outros sentidos além da visão. E uma duplicata tem a CA, a dificuldade de acertar a classe armadura do mantoor, e usa seus testes de resistência, para que ninguém perceba a diferença daquela ilusão. Se um ataque atingir uma duplicata ou se a duplicata falhar num teste de resistência contra um efeito que cause dano, ela desaparece. Porque ela não tem pontos de vida, ela simplesmente some porque a criatura que está atacando vai perceber que aquilo era uma ilusão. Então ela deixa de enxergar aquilo lá e realmente vai desaparecer. Bem legal esse mantoor aqui. Ideia de aventura. Vamos pegar aquela ideia anterior que o pessoal foi enviado para um local para poder pegar tesouros e lá estava cheio de tools. Ok? Então vamos supor que eles foram bem sucedidos e os aventureiros estão ricos, cheios de item mágico, estão cheios de tesouro, mas eles estão meio que cansados, meio esgotados do combate. No entanto, para eles poderem voltar, eles não conseguem mais voltar pelo caminho que eles foram por algum motivo. A lagoa encheu de água, não se sabe o motivo. Ou foi tudo um plano de quem pediu para eles ir lá pegar o tesouro. E aí eles são obrigados a voltar por uma masmorra, por um corredor muito escuro. E nesse caminho está cheio de manto negro de couro nas paredes. Cheio entre aspas, um, dois ou três, enfim. E aí é o momento perfeito para os mantors atacarem esses aventureiros. Provavelmente o último ou que tiver mais ferido para poder tentar pegar alimento. E aí se inicia um novo combate. Os aventureiros talvez possam fazer uso de algum item mágico que eles acharam, ali que estava escondido ou guardado pelos tuls, que eles derrotaram. Mas como eles vão estar cansados ou não vão ter tempo de fazer um descanso curto ou longo, dependendo do que for acontecer aqui, o mantoor tem a vantagem. E como o mantoor é inteligente, ele vai usar a melhor estratégia possível para obter a melhor vantagem possível. Então eles vão atacar para tentar matar, para tentar comer, vão começar usando o gemido lá para poder amedrontar. Porque se eles amedrontam, por exemplo, vamos supor que eles consigam amedrontar duas pessoas nesse teste de um grupo de aventureiros que tem quatro, ok? Então aquelas duas não conseguem se aproximar do mantoor. E aí ele vai em cima de uma outra criatura atacar e aí o que acontece? Ninguém consegue chegar perto. Então se de repente tem um guerreiro que falhou no teste, a não ser que o guerreiro tenha um arco, uma besta, para atacar à distância, mas ele não vai conseguir chegar perto do mantoor para poder atacar porque ele está amedrontado. E além disso, o fato de ele estar com medo, ele vai ter desvantagem. Então olha só que legal essa situação, essa cena de terror onde os aventureiros estão lutando pela vida para tentar não serem comidos pelos mantoors. Se você tiver uma ideia mais interessante de como usar um mantoor, escreva no fórum que eu já comentei. Link no post do episódio. Acessa lá e compartilhe a sua ideia. A próxima criatura se chama Cocatriz ou em inglês Cocatriz. Tem a ver com cocó. Cocó tem a ver com galinha. Então a ilustração dessa criatura basicamente é a galinha muito feia. Ela é maior do que uma galinha normal. Ela lembra um raptor misturado com galinha, só que ela tem asas de morcego, unhas bem compridas e é feio como tolo monstro, né? Na descrição que o livro tem, um Cocatriz se parece com um híbrido de lagarto, um pássaro e um morcego e é infame por sua habilidade de transformar carne em pedra. Eita! Olha só, não sabia disso. Esses onívoros têm uma dieta que consistem em frutos, nozes, flores e pequenos animais como insetos, camundongos e sapos. Coisas que elas podem engolir inteiras. Elas não seriam nada ameaçadoras se não fosse pela sua ferocidade em resposta à mínima visão de perigo. Hum, vamos ver. Uma Cocatriz voa na face de qualquer ameaça, gransnindo e batendo loucamente suas asas enquanto sua cabeça bica freneticamente. Já estou imaginando a cena. É igual a galinha, só que maior vai ser pior. O menor arranhão da bicada de um Cocatriz pode trazer a ruína às suas vítimas, lentamente transformando-as em pedra a partir da ferida. Eita! Então vamos ver. Então, no bloco de estatísticas do Cocatriz diz que ele ou ela é uma monstruosidade pequena. Pequena, aqui, lembre-se que um Halfling é pequeno. Então, isso por uma galinha monstra é grande, tá? Mas para termo de jogo é pequeno, ocupa um espaço pequeno. E o alinhamento a tendência é imparcial. Então, lembra realmente um bicho da natureza em termos de comportamento. Clase Armadura 11, ok, nada demais, bem fácil de acertar ela, né? Pontos de vida 27, até bons pontos de vida para uma galinha monstra. Deslocamento 6 metros no chão ou voando 12 metros. Sobre os seus atributos, não tem nada demais, porque a força é bem abaixo, é 6, destreza 12, ok, constituição 12, inteligência 2, o que representa realmente ser um animal, só que é monstro, né? Sabedoria 13, tem uma certa sabedoria, talvez o instinto, né? E carisma 5. Seus sentidos têm visão no escuro de 18 metros e percepção passiva 11. Não entende, não fala nenhum idioma e seu nível de desafio é meio, concedendo 100 de XP para quem matá-la. E a unicação que o Cucatriz tem é a bicada. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, o alcance é 1 metro e meio, uma criatura apenas, o acerto é 3 ou 1 d4 mais 1 de dano perfurante e o alvo, aqui é o perigo, e o alvo deve ser bem-sucedido num teste de resistência de constituição com dificuldade 11, é fácil, mas, né? Pode ser que dê problema. Para não ser magicamente petrificado, se falhar na resistência, a criatura começa a virar pedra e fica impedida, ou seja, não consegue se mover, é como se o processo de petrificação começasse nas pernas, então, impedida, não consegue se mover. Ela deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela, se tiver sucesso, o efeito acaba. Agora, se fracassar, a criatura termina de petrificar e ela fica petrificada por 24 horas. Adorei! Uma galinha maldita! E para a ideia de aventura com o Catriz, eu vou resgatar a ideia anterior. Imagine, então, que os aventureiros conseguiram terminar de passar pelo corredor cheio de mantors, e aí eles sobreviveram cansados, exaustos, e eles estão até pensando em ficar com o tesouro, porque, meu, a gente foi lá pegar o tesouro, a gente combinou que ia trazer para cá, ia ficar com uma parte, pô, a gente está fazendo todo o trabalho, porque aventureiro tem disso, né? Vai lá, pega o tesouro, vai querer tudo para ele. Não tem problema. O pessoal da cidade ou o culto, que eles não sabiam que era um culto, enfim, estão esperando eles retornarem, ou encontram eles num caminho, em algum lugar, e eles estão segurando umas galinhas no braço, quer dizer, não dá para segurar a galinha, porque essa galinha é muito grande, mas imagina uma galinha do tamanho de um Heffel, ou seja, um metro de altura, presa em cordinhas, porque elas foram adestradas pelo culto, né? Está ali como se fosse um animalzinho de estimação. Aí o pessoal vai ver aquilo lá e vai falar assim, ah, meu, isso aí é uma galinha, a galinha não faz nada. De repente alguém até resolve fazer um ataque à distância, acerta a galinha, claro que para tirar 27 pontos de vida dessa galinha aqui, tem que ser um ladino com um sneak ataque bem poderoso, né? Mas enfim, matou a galinha, isso aí é só uma galinha, só uma galinha grande, forte e feia. O que mais, né? A gente sobreviveu a criaturas bem maiores do que essas, o que essa galinha vai fazer? E aí beleza, solta a galinha, e aí a galinha corre para cima dos aventureiros, pula no rosto deles e bica. E aí rola o dano, o jogador vai falar assim, ah, esse dano aí não é nada, mas espera aí, você está sentindo um negócio estranho. De repente, os seus pés começam a formigar. Faz um teste de constituição aí, aí o jogador faz o teste e não passa. A hora que você olha para baixo, você percebe que os seus pés e pernas estão petrificados e você não consegue mais se mover. Imagina o desespero, imagina que legal. E até pode virar pedra, não tem problema, vira uma pedra inteira e aí conforme eles vão transformando-se em pedra, não importa, porque o culto não está ali para matar os aventureiros. Mesmo porque vai virar pedra, por que eu vou matar? O cara já virou pedra, né? E aí, ah, mas vai durar só 24 horas, não importa, o culto quer pegar o tesouro e vazar, e picar a mula. E aí, toda essa aventura só para pegar todo o tesouro e não ficar com nada. E aí depois, próxima história, próxima aventura, será que eles vão atrás do culto? Será que eles vão atrás dessas pessoas? Será que sobrou alguma galinha? Enfim, e aí você continua essa história. Registre também, então, a sua ideia no fórum. Quero saber qual que é a sua ideia de aventura com a criatura Cocatriz. Muito bom. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e versão Livro dos Monstros. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, escreva para mim. Sua dúvida pode ser referente aos monstros ou a regras do livro do jogador, não importa. Você pode escrever para rafael47 arroba rpgnext ponto com ponto br ou deixar um comentário aí no post ou onde você ouviu esse episódio, tá bom? O importante é que a gente do RPGnext tenha acesso a esses comentários. Se quiser garantir, escreva por e-mail ou deixe o comentário no site do RPGnext. Porque às vezes você deixou um comentário no seu aplicativo de podcast e eu nem sei que o seu aplicativo permite deixar comentários e eu não estou lendo. Aí não adianta, tá bom? Porque às vezes o comentário é para outras pessoas lerem, não para ou o pessoal do RPGnext ou eu mesmo ler. Então, talvez a gente não tenha acesso. Tome cuidado com isso. Para garantir, escreva no e-mail rafael47 arroba rpgnext ponto com ponto br ou no post do episódio. Não se esqueça de compartilhar, isso é importante e não posso deixar de agradecer mais uma vez a Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. E para fechar, visite nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Lá no YouTube, inclusive, a gente faz lives de jogos. Se você ainda não acompanhou, passa lá e dá uma olhadinha. Basta digitar RPGnext no YouTube que você vai encontrar o nosso canal. E não perca o próximo episódio onde eu irei abordar mais três criaturas. O Coalt, eu acho que eu falei certo, mas em inglês é Coaral, o Garra Rastejante e o Ciclope. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. It's time to get us sebelum por que você vai encontrar E aí amém... É isso. Também